Amigos e amigas, irmãos e irmãs do blog repórter paulomaciel.blogspot.com Estamos aqui no Recanto dos Pássaros, olha aqui a igreja católica do bairro Estamos aqui fazendo uma visita e na verdade é um conjunto habitacional que eu não conhecia E eu resolvi dar um giro por aqui, até mesmo para mostrar para vocês Que acessam o blog repórter paulomaciel.blogspot.com Facebook.com.br paulomaciel da rádio e o canal no Youtube paulomaciel Então aqui é a creche, bom trabalho para a senhora com a criançada aí, tá? Fique com Deus Aqui é a creche Recanto dos Pássaros, educando para a vida, isso é importante, né? Passamos pela igreja, né? E esse Recanto dos Pássaros, ele é um bairro anexo ao Fioravante Marino É bem colado, né? Mas é um conjunto habitacional próprio, né? Um conjunto próprio Aqui tem a sede da Associação de Moradores Pra desenho ali da Associação de Moradores E as casas são de um bom nível, né? Bom dia, bom dia Aqui é rua, deixa eu ver o nome Aqui é rua Colibri Acho que é rua Colibris Espaço Cultural Ah, Espaço Cultural Colibris Olha, a sede da Associação de Moradores Então é o bairro Me parece que aqui nesse bairro o nome das ruas É de pássaros Já vi colibris E outros nomes também aí De pássaros, né? Então Só pra vocês terem essa informação É um apanhado rápido, né? Só pra mostrar pra vocês Deixa eu ver o nome dessa rua aqui É rua Canário da Terra Olha aí Que é o nome aqui das ruas, né? Nome que se dá Nome de pássaros Canário da Terra Bom dia, irmão Bom dia, irmão Então É um conjunto residencial Bem Bem estruturado Muito Assim, aconchegante Olha aí Calmo, tranquilo Não vai dar pra filmar tudo Mas Já deu pra dar um apanhado pra vocês, né? Reporterpaulomaciel.blogspot.com Facebook.com Barra paulomaciel da rádio E o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel Xalão A paz de Cristo Jesus E 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 a paz de Cristo Jesus